Olá amigos que acompanham o Tailândia News, hoje eu vou conversar com Valéria Paiva, mais conhecida como Lela Araújo, ela que é de Bacabau, estado do Maranhão e reside no município de Tailândia há mais de um ano e meio. Lela, muito obrigado por aceitar o convite e vir conversar comigo aqui no Tailândia News. Eu que agradeço, tá senhora. Ok. Lela, essa é uma pergunta que geralmente fazemos a todos, todos aqueles que adentram o mundo da música. Como nasceu o desejo de você dedicar-se à música? Olha, eu... o desejo em mim nasceu quando criança, né? Sete anos de idade eu comecei a cantar, vi o meu pai tocando violão e cantando e eu me espelhei nele, né? E até hoje tô aí cantando. De alguma forma você recebeu a influência vinda do mundo gospel uma vez que você já gravou dois CDs? Gostam? Sim, sim. Sim, eu admirava muito e admiro o trabalho de uma cantora, Sueli Lima. E muitos, na época que eu cantava na igreja, diziam que a minha voz parecia com a dela, né? Mas não era que eu tava querendo imitar, é porque soava dessa forma, entendeu? Eu me espelhava muito nela também, uma inspiração pra mim, Sueli Lima. Ok. Lela, quais os estilos que você mais se adequa? Eu vi você cantando na Praça do Povo e foi possível perceber uma certa variação no que diz respeito ao estilo, ao gênero musical, porque tem cantores que só cantam sertanejo, outros sertanejo, pop, MPB, etc. E você, quais são os estilos que você mais... Olha, eu adotei todos os gêneros, mas o que eu me identifico melhor é com a rocha, sertanejo universitário, sertanejo raiz, né? São esses gêneros aí que eu me aproximo mais, entendeu? Mas por que o a rocha? Porque, não é porque eu de momento agora, né? Mas é porque a minha voz se enquadra bem nesse gênero, entendeu? Então você se sente mais à vontade. Todo cantor, ele tem aquelas benditas influências, não é? Recentemente, conversando com o Maurício Calomene, eu disse a ele que se eu fosse um cantor, eu iria me inspirar no Elvis Presley, pois eu adoro as músicas do Elvis Presley. E você? Olha, eu gosto muito de Bruno Marrone, né? Nossa, quando eu ouço eles cantando assim, é tão tal que eu gosto muito de cantar as músicas dele, né? E também Marília Mendonça, né? Também gosto muito. Gustavo Lima, também gosto muito. Mas na sua opinião, qual é o cantor, a cantora, ou a dupla, que você diz, ele é o cara, ela é a cara, essa aí é... Olha, então, falei dos três, né? Essa pergunta não estava na palca. Eu falei dos três, então esses três foi aí que eu, entendeu? Que eu realmente me admiro muito, trabalho, e eu tento sempre pegar um pouquinho dali, né? Adotar a social na minha vida. Mas se for para escolher, um desses. Marília Mendonça, para mim, como muitos têm titulado ela de rainha da sofrência, né? E tudo. E o gênero que ela vem trazendo, né? Também. Como eu já falei para você que o Arrocha, eu me enquadrei legal com o Arrocha, né? O estilo musical. Então, para mim, Marília Mendonça hoje está sendo a minha inspiração. Lela, todo artista ou desportista sabe da importância do apoio familiar, certo? Até porque, na carreira do ser humano, independente do meio que ele venha a seguir, as dificuldades, as adversidades estão sempre presentes. Sozinho é complicado, mas com o apoio familiar a gente torna-se mais forte. Quando você decidiu, de fato, adentrar ao mundo da música, como é ou como tem sido a relação com a família? Tem te dado apoio? O apoio da família tem sido muito grande para mim, né? Inclusive, de uma pessoa que eu escolhi para fazer parte da minha vida agora também, está sendo um apoio muito bom do meu noivo, né? E ele tem abraçado isso comigo, tem me dado força. Até então, um tempo atrás, eu não queria mais saber de música, né? Mas todo o tempo a minha família me incentivando. E agora que eu conheci ele também, mais um apoio reforçado. Ok. Agora, com relação ao apoio, seja ele oriundo do setor, né? Privado ou público, muitos cantores desistem da caminhada por faltar apoio. E como é que tem sido com a Lela Araújo? Olha, está sendo bom. Eu estou gostando. O povo tem abraçado isso, viu? E a gente vê o carinho do público, né? Com ela nos palcos. E a gente tem atendido também pedidos, né? E a gente está com aquele carinho todo com o público. E muita gente tem participado do nosso show. Então, eles têm, assim, abraçado, né? E eu tenho me sentido carinhada e abraçada por eles. No caso, você tem recebido apoio de empresários? Ainda que seja abrindo as portas para você cantar? Olha, abrindo as portas, sim. Agora, quanto a essa... O patrocínio, a uma ação mais direta? Não, né? Ainda não. Como é que você vê o apoio do município? Você se apresentou no Música na Praça. Sim. É um evento com cantores da terra. E é preciso até citar aqui alguns nomes no que diz respeito ao apoio que foi dado ao desprendimento do professor Neto, que esteve ali sempre à frente. A nossa amiga Miria Drifá, que está aqui nos nossos estúdios acompanhando a entrevista e fazendo parte aqui da nossa equipe. a Semad, a Segov, a Rádio Aliança, a FM, ou seja, proporcionaram um momento, um espaço onde vocês puderam apresentar o talento de vocês. Olha, eu até falei na nossa entrevista, né, do encerramento lá, da primeira etapa, né, dessa ação, que eu tenho visto isso como uma oportunidade, né? E eu queria agradecer muito, né, primeiro ao professor Neto mais uma vez, a minha amiga Miria Drifá, né, que tem nos dado essa oportunidade. Está ali, olha ali. Isso, está aqui do nosso ladinho, né? Então, eu tenho aprendido com isso, né, com a oportunidade que eles têm nos dado. Estou gostando muito, né, e eu acredito que vai vir outras oportunidades aí. Lela, conversando contigo em off, percebi que você é um tanto eclética, enfermagem, moda, música e etc. Não é isso? Sim, sim, a gente tem outras habilidades também. Fala um pouquinho. Eu sou técnica em odontologia, né, trabalhei seis anos em enfermagem também, e já fui diretora de UBS, sou consultora de moda, sou costureira também profissional e é isso aí. Costureira também. Também, também. E agora canto, né? Agora não, desde criança. Fazer uma camisa, uma calça para um outro está garantido. Está garantido, né? Não vai faltar muito. O meu look, quem cria sou eu. É. Todas as vezes que a gente vai sair assim, quem cria sou eu. Ok. Bom, mas a música é a área que você escolheu, pelo visto, para maior dedicação. Sim. A gente escolheu isso de paixão, de coração, né? Para tentar aqui agradar o público, né? Porque eu sempre tenho dito que o artista não é nada sem o público, né? E a gente faz isso com amor e carinho para eles. Ok. Então, já que estamos falando de música, de cultura, nada mais justo que ouvir uma palhinha com Lela Araújo, né? Você está aí preparadíssima aí com o violão. Então, Lela, se quiser dar uma palhinha, manda ver. Tá bom, vou tocar um aqui. Estou um pouquinho rouca, tá? Gente, o pessoal de casa aí que está nos assistindo, me perdoem se eu falhar aqui, eu estou muito rouca. Mas a gente vai cantar. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conhecer é o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de nós Pra longe de mais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Coisa boa, né? Então, Lela, desejamos a você todo sucesso Já falamos em algumas ocasiões Sabemos das dificuldades que existem No caminho, né? De todo profissional, de todo cidadão Mas a perseverança O trabalho honesto A transparência, né? A dedicação que nós empreendemos No que fazemos É o que nos trará sucesso, né? Então, gostaria que você falasse Pro nosso amigo, amiga Que acompanha o Tailândia News Inclusive, eu já peço a você Que comente, curta Compartilhe Ajude A divulgar o nosso trabalho E também a divulgar o trabalho Da nossa amiga Então, Lela Deixa uma palavrinha aí Pra o nosso amigo Que está acompanhando O Tailândia News E pode, inclusive Após a fala Você já dá outra palhinha aí Tá bom, tá bom Olha só Galera que está nos assistindo Eu quero dar aqui Um recadinho Pra aquelas pessoas Que estão começando agora Como eu, né? Que não desistam Dos seus sonhos Porque Tudo é possível Né? Ao que crer Eu creio muito em Deus E acredito que Vou conseguir Vou chegar lá E quero dizer pra você Também não desistir, tá? Porque Isso é muito lindo Você que tem talento Toque pra frente Porque eu tenho certeza Que de qualquer forma Você vai estar agradando alguém Você vai tirar alguém De uma fase da vida muito ruim E vai fazer essa pessoa se reguer Através da música Através de qualquer outra coisa Que você saiba fazer Obrigada Ok Você se apresenta em bares Restaurantes E demais eventos Se alguém que está nos assistindo Deseja contratar A Lela Araújo Como é que tem que fazer? Então Nosso número ainda está lá Do Maranhão ainda, né? Mas eu vou passar pra vocês 098-991-82-9264 E temos também um time Que é 98-981-66-0966 É isso aí Conversamos com Valéria Paiva Mais conhecida como Lela Araújo Como vocês viram Ela é de Bacabal Portanto é maranhense Cheia de estilos Canta rocha Sertanejo Mas é do arrocha mesmo Que Lela Araújo gosta Tendo as suas inspirações Bruno e Marrone Gustavo Lima Marília Mendonça Nós agradecemos O papai lá em cima Pelo fato da cidade aqui de Tailândia Ter uma pessoa talentosa Que canta muito bem Muito bem afinada A cultura local só tem A cultura local Ela só tem a agradecer Termos um talento a mais aqui Para somar No que diz respeito A qualidade Ao fomentar Da nossa cultura Então parabéns Desejamos todo sucesso Vamos terminar Essa entrevista Com Lela Araújo Mais uma vez aí Soltando a voz Quando a noite Has come And the light is dark And the moon As you want me Like we see No I won't Be afraid No I won't Shitter There's still long As you stand Stand by me So darling Darling Stand by me Stand by me Stand now Stand by me Stand by me In the sky There will be the bomb The shambles fall As you melt As you melt Time is To travel To the sea No cry No cry No I won't Shitter There's still long As you stand Stand by me So darling Darling Stand by me Oh Você é By me Você não Stand by me Stand by me É isso aí Ouvimos Ouvimos a nossa Amiga Lela Araújo Cantando a música Stand by me Stand by me Do Do filme Conta Comigo Música aí De autoria De Ben King De 1961 Então muito obrigado E mostrou Assim mais uma vez O talento Canta em português E também Canta em inglês Então muito obrigado Lela Araújo Por aceitar O nosso convite Eu que agradeço Desde já Conta comigo Conta comigo Tá certo Espero contar com vocês Mais vezes Aqui no Tailândia News Então amigos Muito obrigado Por acompanhar Mais uma vez Peço que curta Que compartilhe E claro Deixe o seu comentário Acompanhe a nossa página Curta a nossa página Siga a nossa página E também Se inscreva No nosso canal Lá no Youtube Então vamos ficando Por aqui Quando você diz Que me quer O coração Chora de duvidar Se realmente quer Por que não Fica comigo Dói no coração Nem saber Que existe outro Alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama Quem está Sempre perto Quem quer Faz de tudo Pra ser tu Se era pra ser assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Tchau 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 Tchau